Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Bom, qual é o número de moléculas de H2O presentes em 8 mols dessa substância? Bom, aqui pessoal, você tem que lembrar o seguinte, que 1 mol de qualquer molécula, não é só de água não, 1 mol tem aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, eu vou falar o seguinte, a gente pode arredondar para 6 vezes 10 a 23 também, não tem nenhum problema nisso, tá? Eu geralmente gosto de usar esse número assim, 6 vezes 10 a 23, a diferença é ínfima, é muito pequena. Então, 1 mol são 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Se eu tenho 1 mol de água, 1 mol de moléculas de H2O, eu tenho então 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O, esse é o número de moléculas. Só que o exercício não me diz que eu tenho 1 mol, o exercício diz que eu tenho 8 mols. Aí você vem aqui embaixo e fala, bom, se eu tenho 8 mols de H2O e não 1 mol, né? Qual vai ser o número de moléculas que eu vou ter? Basicamente isso que você vai fazer aqui, tá? Então, qual vai ser o número de moléculas de água? E aí você vai fazer uma multiplicação cruzada, x vezes 1 vai dar x, 8 multiplicado por 6 é 48, né? vezes 10 elevado a 23. Então, esse seria o número de moléculas de água. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma alternativa? 48 vezes 10 é 23? Não tem, mas a gente pode colocar esse valor de notação científica. Pega a vírgula do 48, ou dou uma casinha aqui para a esquerda, ó, daria 4,8 vezes 10. Como eu diminui o número de 48 para 4,8, eu vou aumentar o expoente. Ele vai ir para 24. Então, é 4,8 vezes 10 é 24 moléculas. Essa vai ser a nossa resposta em notação científica. O senhor estava errado a resposta de cima, 48 vezes 10 é 23? Não, não estava errado. Os dois valores, eles são iguais. Esses dois valores, 48 vezes 10 é 23, ou 4,8 vezes 10 é 24, eles são iguais. O problema é o seguinte, é que não tem uma resposta aqui, ó, sem estar em notação. A resposta, ela tinha que estar em notação científica, né? Você encontraria aqui na letra E. Então, tem que saber converter, porque dependendo do exercício, a resposta não vai sair do jeito que você calculou, tá bom? É isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Se você precisar de ajuda, né, em resolução de questões de química, nas aulas particulares mesmo, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está aqui na descrição. E caso queira participar dos cursos do Estuda Mais, aqueles que são preparatórios para Enem, vestibulares, e também para concursos militares, o link desses cursos está aqui na descrição do vídeo também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.